Estou aqui na Erika, já fiz os meus cílios, Deusa, vou mostrar meu antes, depois, inclusive. Eu tô de olho fechado, aí a Erika me solta uma pérola. Se você morrer e o seu WhatsApp passar no telão, você faz o quê? Morre de novo, conto sua certeza absoluta. Mas aí o Di falou que ele faz o quê? O que você vai fazer, Di? Ai, não, 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 é meu, não, é meu. Não fui eu, não fui eu. Aí, vou falar assim, ó, gente, eu não paguei pra todos. Não tava Deus também, incluso, Deusa e todos? Quando foi apagar pra todos, Deus continua vendo? Então, gente, como faço? O que que você faz, vou botar aí, o que que você faz se quando você morrer o seu WhatsApp for pro telão da vida? Conta pra nós. A Erika tá falando, você sabia que tem uma senha no celular? Mas não adianta, o problema não é a senha, o problema é a morte. Morreu, fez o quê, gente? Quem é que apaga? Não dá! A Erika disse que não tem nada lá. Eu duvido, se eu pedir agora pra ela, tem 10 infartos agora. Meu Deus do céu, pode abrir meu WhatsApp. Dá ele aqui, amiga. Vamos abrir aqui no vivo? Vamos abrir uma live aqui? Tem essa? Não tem essa. Todo mundo tem uma coisa que ninguém quer que leia no WhatsApp. É bom a gente rever o nosso conceito aqui, Davi. Qual que é o pior? O meu marido ainda tá vendo meu WhatsApp à noite, quando eu durmo. Como assim, gente? É. Você dorme e ele vai olhar o seu celular? Isso é crime, tá? Isso é crime! Não brinque com o nome mesmo do seu marido. Ô, Leandro. Ô, Leandro, isso é crime, não faz isso não. Oxe! Veja bem. Deus me livre. Eu nem ouso pegar o celular do meu marido de madrugada, sou louca. Tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, que a gente só pode fuçar se tiver disposta a tomar decisões até o final. Você tá disposta a tomar decisões até o final da consequência, se não faz demência? De tudo. É isso que ela tá falando. A gente tá falando só na questão de fidelidade. É de tudo. As pessoas acham que é só isso, mas não. Não, de tudo. Cara, tu vai ver uma conversa com um amigo, de um jeito que tu não vai gostar, uma brincadeira que você não vai gostar, um jeito que falou de você que você não vai gostar. Vai dar ruim, cara. O que que você faz quando não tem ninguém te olhando? Desagradável. Olha não. Deixa lá. Mas se passar no telão pra Deus é outra história, hein? Fudeu, amiga. Aí dá ruim. Tá lá, é triste. Thaís, se você morrer agora e o seu WhatsApp for pro telão da vida, o que que você faz? Morre. Ninguém fica bem, tá bom? Com o WhatsApp no telão da vida. Ai, não coloquei um negócio aqui pra saber o que você faz. O que você faz se o seu WhatsApp for no telão da vida? Responde aqui pra mim. Eu acho que parece. É, vai lá no... Aquela que apagar pra todos, não apaga pra Deus não, tá? Apagar pra todos é só pros vivos, meu bem. Deus não apaga, tá? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu nunca renovo o iPhone. O que que isso significa? Tipo assim, eu tenho um iPhone. Eu compro outro e eu não passo de um pro outro. Esse um fica intocável. Desde 2015, 2013, eu tenho todos os meus iPhones. Se a pessoa não fala... Se a pessoa fala pra mim, eu não falei, eu falo... Meu amor, eu vou lá em 2015 provar que você falou todas as conversas que eu tive com todas as pessoas desde 2015. Eu tenho brindes. Então você pode ter esquecido, mas o WhatsApp não esquece. Tudo lá. A pessoa falou, não falou. Peraí, deixa eu ver se falou. Ó, áudio. Temos áudio. Temos prova. Tudo. Brinco e serviço, não. Não vem no mundo a passeio. Adorei essa resposta, ó. Menina consciente. Nem espera levar a bronca. Já vai assim que os anos de penitência são menores. A Erika falando... Ô, Maíra, o que que você usou pra tomar sol, assim? A Califórnia. Só é ali meio... Cara, olha a cor da Califórnia. É diferente, né? O rolê. É um dourado... Olha o lasteto aqui saindo pra fora. É um dourado diferente do daqui, né, amiga? Ele tem uma luz diferente. É um dourado diferente.